Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas que hoje descobri no teu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E viveste na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Vem, não te amasse tanto assim Hoje eu sei, eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais, muito além Do tempo de um vendaval Dos desejos de um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração E as estrelas dão um sinal E as estrelas dão um sinal E as estrelas de um tentar